Gente, tá chegando aí um período bem especial do ano, que todo mundo gosta, né? O mês das férias. E se você vai viajar, eu tenho uma ótima opção para você comprar a sua mala de viagem. É claro que eu estou falando direto aqui das Casas Vidal. Gente, aqui com certeza você vai achar a maior variedade de malas do nosso mercado. Exatamente, quando eu falo mala, eu quero abranger todos os segmentos. Inclusive para a criançada. Olha só que bolsa bacana para a criançada levar o lanche. É uma bolsinha, tá? Para a meninada. Olha que bacana e que bonito para as férias, né? Para ir no shopping também, para viajar. Apenas R$39,00. Também tem nessa opção aqui. Eu achei uma fofura, tá, gente? A partir de R$39,00 essas bolsinhas, tá? E tem essa aqui que é uma necessaire de R$29,00. Bom, e para quem quer uma sacola maior, tem essa aqui de R$69,00, da Sex Machine. Olha que sacola bonita, com vários compartimentos, tá bom, gente? A partir de R$69,00. Tem também aqueles cachorrinhos que todo mundo gosta, que faz o maior sucesso. Também tem a opção de mala para viagem. Olha que linda, gente. Um material super reforçado. Vai fazer uma viagem rápida, não quer levar muita coisa. Tá aqui uma opção para você. E você encontra tudo isso aqui nas Casas Vidal. Eu te espero. A semana inteira a Vidal está de portas abertas, esperando por você. Eu estou falando hoje da Vidal da Rua Grande, que tem acesso à loja aqui da Rua de Santana. Uma loja super ampla, confortável e com atendentes maravilhosos que vão atender vocês aí com o maior carinho, tá bom? Eu espero vocês aqui na semana inteira, tá, gente? A Vidal está esperando por você de casa. Super beijo. Vem correndo para cá. Vidal está esperando por você de casa.